Depois do PIX, como que ficou o dinheiro-papel? Entenda. Agora, o nosso cenário específico, ele tem essa questão do PIX, né? Que foi essa revolução enorme e essa pergunta de se tá tendo, não necessariamente vai ter, né? O próprio Banco Central já falou que não tem ali ainda estudo de causalidade de uso de PIX, redução de dinheiro, mas se é uma coisa que com o aumento dessas opções digitais se está sendo percebida. Não só em relação ao PIX, mas as outras formas de pagamento digital que diminui, né, essa necessidade. Então, o cartão por aproximação, o cartão de e-commerce, né, ali não presencial. E o que a gente encontra é que realmente, assim, pagamentos digitais seguem bombando muito no Brasil. O setor de cartões, especificamente, terminou em 2022 crescendo quase 25%, chegando a um valor transacionado de 3,3 trilhões. Então, foi um crescimento grande e muito focado na parte digital, né? Então, teve um crescimento de 22,8% no uso de compras não presenciais, né? Então, a pessoa que tá ali comprando na internet usa o cartão, ela não tá comprando presencialmente. Teve um crescimento de quase 200% em pagamentos por aproximação. Dei uma arredondada boa pra cima, o número certo é 188%. Mas, ainda assim, muito alto, tudo bem que tem ali uma questão de volume, né? Quando o volume é um pouco menor, as taxas de crescimento sobem. Mas, ainda assim, muito representativo. O PIX também segue crescendo absurdos. Então, em 2022, movimentou quase 11 trilhões de reais. O dobro do que tinha registrado em 2021, que foi 5,21 trilhões. Só em dezembro foi 1,22 trilhões. Então, assim, o PIX tá movimentando uma quantidade de recursos muito grande, um uso muito grande. E aí, a pergunta é, tá bom, mas o uso de dinheiro no Brasil tá caindo? A resposta é sim. E aí, é um fenômeno muito parecido, né? Na verdade, não é que está caindo tão rápido. O dinheiro ainda é muito usado, principalmente, para o remoto no Brasil. Mas, a circulação de dinheiro em espécie caiu 10,5% depois do primeiro ano do PIX, né? Então, assim, não em 2022, em 2021. Quando o PIX fez um ano, tinha caído ali em torno de 10%. O que muito provavelmente vai acontecer é que, como acontece nos outros países, essa velocidade de queda vai dar alguma estabilizada. Eu acho que isso é, inclusive, interessante para a gente ter as nossas expectativas, né? Caraca, começou muito forte, muito grande, caiu muito, caiu muito rápido. Se seguir mais ou menos na direção, essa queda, em algum momento, vai estabilizar. Ela não vai continuar caindo nessa velocidade. Mas, sim, caiu, né? No primeiro ano, ali, um pouco mais de 10%. É representativo. E isso tá acompanhado, não só do PIX, mas de uma vontade do Banco Central disso, né? De fomentar o pagamento digital. Eles já falaram que não existe a intenção de substituir o dinheiro físico, né? De acabar com o dinheiro físico. Mas de ter um equilíbrio maior, né? Pro pagamentos digitais em relação ao dinheiro. Isso é uma intenção. E aí, não sei... Confesso que eu olhei ali por alto, não sei ainda se é bom, se é ruim. É uma coisa relativamente nova. Mas a redução de circulação do dinheiro em espécie está sendo discutida na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Eles estão querendo uma proposta que o CMN estabeleça valores máximos e diretrizes para a realização de transações ou pagamentos de cheque em espécie. Enfim, não sei exatamente para onde isso vai. É uma coisa recente, que ainda está naquele ar mais abstrato, né? Não dá tanto para saber se é bom ou ruim. Mas eu acho que do ponto de vista da direção que está apontando, desse interesse de ter, não um Brasil necessariamente cashless, né? Sem dinheiro. Mas que usa less cash, né? Que usa menos dinheiro. Isso certamente é uma direção. Só que agora a gente vai ter que acompanhar o que o Bias está falando de por quê. Por que o dinheiro não está caindo? E quanto ele vai continuar caindo aqui no Brasil? A gente vai ter que continuar acompanhando para saber. E aí, vocês já sabem, para fazer isso é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica, clica aqui. Valeu, gente. Valeu.